Dona Vania, após mais de 5 anos sem consultar um oftalmologista, aproveitou a oportunidade do mutirão oftalmológico de São João para buscar atendimento. Eu procurei porque a gente, assim, sem óculos não dá nem para limpar uma verdura, né? E daí foi muito bom, foi muito bem atendida a nossa nota 10. Dona Maurília compartilha sua experiência no mutirão oftalmológico de São João, onde teve a chance de receber um cuidado indispensável. Eu tive a consulta no mesmo dia, já fomos tirar a receita do óculos. Então isso para a gente já é muito bom, né? Porque senão a gente teria que consultar em Pato Branco, vir para cá e daí de novo voltar para Pato Branco. E assim no mesmo dia foi resolvido. Foi uma benção, uma ajuda, né? Os mutirões têm sido adotados em várias regiões do país. Isso para diminuir a fila de quem espera por uma cirurgia eletiva na rede pública de saúde. Pensando nessa lista de espera que a gente tinha, aí é um pouco avançada, somente as nossas cotas que existem hoje através do consórcio não estavam sendo suficientes. Então a gente conseguiu otimizar com a contratação dessa equipe aí, que vem até o município prestar esse atendimento e já realizar os exames dentro do município. Então para a gente reduzir essas filas, trazendo maior conforto e maior agilidade no atendimento a esses pacientes. Com sucesso no atendimento de 100 pacientes, o primeiro mutirão oftalmológico de São João abre caminho para futuras iniciativas de cuidados com a visão no município. A intenção é a gente manter esses mutirões aí pelo menos uma vez por mês, né? Dentro do município de São João. Até que isso a gente tenha uma redução significativa na lista de espera. E também manter para os próximos meses. A gente tem aí agendado aí para os próximos quatro meses, aí a gente já tem mutirão que vão ser agendados, só não temos a data ainda, mas temos a certeza que vai ser feito pelo menos uma vez por mês, nos próximos quatro meses aí já tem esse contrato estabelecido. O secretário de saúde de São João orienta sobre os procedimentos a serem seguidos pelos interessados em participar do atendimento oftalmológico. Para fazer parte do mutirão, a gente está pegando primeiramente os pacientes que estão na lista de espera e quem quiser fazer parte também que não esteja, é só vir, não precisa passar por consulta nenhuma, só deixar o nome no agendamento, no setor de agendamento.